Alô, pessoal, tudo certinho? Estamos aqui com a sua sorte em abril. Onde será que a sua estrela vai brilhar este mês, hein? No amor? Não, no amor a gente não trata aqui, né? Aqui a gente fala muito de dinheiro, de trabalho. No amor você vai conferir no nosso horóscopo, que já está rodando aí, tá? Não se esqueça de se inscrever, de clicar no sininho e também de mandar o seu like, perfeito? Bom, Vênus vai estar em torno até o dia 24, abril é o mês de Áries, né? O início do ano astrológico, começou dia 21 de março, Marte está em Capricórnio, Júpiter está retrógrado em Escorpião, mas como faz um bom aspecto com Plutão, manda energias positivas também. E Saturno está em Capricórnio, retrógrado a partir do dia 18. Vamos então conferir a sua sorte em abril. Touro! Com o sol na sua décima segunda casa astral, convém tomar cuidado com ciladas e assuntos envolvendo cabelos e veículos em geral. Também pessoas desconhecidas, né? Vai devagar aí, pise em ovos, tá bom, Touro? Em compensação, o bom aspecto de Júpiter com Plutão deve aumentar sua sorte em assuntos ligados a casamento e parcerias de um modo geral. Os números para você jogar 8, 17, 89, 44, 26 e 62. Cores, pink e verde escuro. Os bichos da sorte, águia, camelo e cabra. E o seu talismã touro é a estrela de seis pontas. E ficamos por aqui, pessoal, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência e esperando a sua inscrição, tá certo? Não se esqueça de mandar o seu like, o seu joinha e também de clicar no sininho para receber as nossas notificações, beleza? Eu sei que ninguém pode ficar só esperando, dependendo da sorte, né? A gente tem que batalhar, tem que ralar, tem que se aplicar, disciplina, determinação. Mas com sorte e saúde fica um pouquinho mais fácil, não é? Então, um abraço forte, saúde e sorte para você em abril!